Mequê, mequê, família, daqui falo o Jota Privado, atenção, eu o Jota Privado, bomba, João Lourenço armadilhado, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal Emense TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim, mano, o Lumpino está armadilhado, ó, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like se você não curte, comente baixo, que é bastante, que é bem essencial, cria a sua própria opinião, porque só assim conseguiremos derrubar ou empelhar, só assim conseguiremos tirar, né, esse Lumpino de nome João Lourenço do poder e assim conseguiremos tornar também Angola forte e Angola grande e passar a mensagem que acima de Angola só existe Deus, tá a entender família? É basicamente isso, então, sem mais, siga meu Instagram, siga meu TikTok, então, sem mais, mostro mais longas, vamos aqui para a notícia. Bom, João Lourenço armadilhado, sim, família, como assim? Como vocês sabem recentemente, estou dando aqui uma notícia com título, que o João Lourenço será impedido, não irá concorrer às presidenciais do MPLA em 2026, mas por quê? Por causa dos estatutos do MPLA. Até lá um artigo, eu acho, artigo 129, onde mostra e fala isso, tá a entender? E agora, o Valor Econômico traz mais outra peça, vale relembrar que quem trouxe a primeira peça foi o próprio Valor Econômico, e o Valor Econômico trouxe outra peça dizendo o seguinte, João Lourenço está armadilhado. Olha, o tema central da edição desta semana do Valor Econômico destapa um segredo de morte que, inexplicávelmente, esteve fora do debate público até o momento. Por sua conta e risco, João Lourenço colocou-se numa posição de inegibilidade, tá a entender a liderança do partido no Congresso Ordinário, que se espera em 2026, e como detalhe a matéria que dá corpo à manchete, trata-se de conclusões apoiadas por respeitados especialistas de diversas áreas, como um particular realce para alguns dos mais conhecidos constitucionalistas do país. Fonte Valor Econômico, né? E o site que marca o site Clube Kappa. A questão do fundo explica-se com uma fórmula simples. Em agosto de 2016, o MPLA realizou o seu oitavo Congresso Ordinário e consciente de que não concorreria mais à presidência da República. José Eduardo Santos preveniu-se, fez aprovar estatutos que permitiam que o candidato à presidência da República fosse qualquer militante com condições de elegibilidade. E não necessariamente o presidente do partido. A intenção do falecido presidente era, claro, uma vez que iria perder a liderança do Estado, fez o possível para manter-se à frente do partido e conservar, assim, a sua influência sobre o inclino da cidade alta. Valeu-lhe de nada a estratégia. Claro, porque os seus próprios camaradas o obrigaram a renunciar com o argumento de que a abcefalia era nociva. Um Congresso Ordinário foi assim arranjado à expressa, em 2018, e João Lourenço assumiu, finalmente, o controle do partido e do Estado. Possivelmente, na tentativa de evitar o azar de Dushant, João Lourenço optou por fazer diferente, quando, finalmente, teve a oportunidade de cozer os estatutos da sua maneira. Em 2021, num Congresso completamente controlado por si, decidiu introduzir uma norma que impõe o presidente do partido como candidato automático à presidência da República. Isso significa, naturalmente, que o Congresso Ordinário de 2026 não poderá eleger um militante que seja inelegível à chefia do Estado. E, como sabemos, João Lourenço, célula, ou seja, não será elegível, uma vez que está a fazer o seu segundo e último mandato permitido pela Constituição. A pergunta que não se cala é, por que razão João Lourenço fez uma espécie de armadilha contra si mesmo, sabendo de antemão das limitações constitucionais sobre o terceiro mandato? Há, naturalmente, várias hipóteses que podem ser improvisadas em apenas três. A primeira pode ser uma negação à própria pergunta. Ou seja, talvez João Lourenço não se tenha armadilhado, mas alguém se terá encarregado de o fazer por ele. É uma explicação remota, porque se funde numa hipotética ingenuidade do presidente, mas não é negligenciável. A segunda hipótese pode resumir-se à crença cega de que o atual presidente do MPLA tenha decidido mesmo jogar-se para fora do partido, consciente de que não teria mais o Estado consigo a partir de 2027, porque se baseia no consentimento da simples boa-fé de João Lourenço. É uma resposta, está a entender, ingênua, todavia teoricamente admissível. Finalmente, a terceira e mais provável hipótese. João Lourenço terá amarrado a acesso à presidência da República à figura do presidente do partido, porque estaria convencido de que a revisão da Constituição, com o consequente alargamento de mandatos, era fapas contadas. Hoje, colocado no contexto político e em perspectiva, qualquer observador pode afirmar com significativa segurança que, fapas contadas, é um facto de que não haverá revisão constitucional, muito menos uma que sirva de intentos de João Lourenço. Dito isto, o intervalo que se prolonga entre esta edição do Valor Econômico e os próximos congressos ordinários do MPLA em 2026, dará certamente alguma resposta a todas as possibilidades. Mais do que isso, esclarecerá definitivamente se João Lourenço tem sido um estadista ou um aprendiz de xadrez ou um pugilista reformado. Entretanto, inconformado. Família Fonte, Valor Econômico e o site que se chama o site clube, capa.net. Jota privado, o que é que tens a dizer sobre essa situação? Eu ouvi os vossos comentários. Ah, não, mas Jota privado, esse estatuto pode ser alterado. Pode, pode, mano. Mas vale relembrar aqui que, recentemente, o Eugênio Carneiro mostrou o seu interesse em concorrer à presidência do MPLA. Ouvi dizer também que Bornito de Souza quer concorrer à presidência do MPLA. Agora temos também o Nandô, que quer concorrer, que foi consultado pelos coroas do MPLA, se o mesmo não quer fazer parte de candidatos para concorrer à presidência do MPLA. Então, João Lourenço simplesmente está de pata para o ar. Pode se alterar isso? Pode, mas vale relembrar mais uma vez que dentro do próprio MPLA existe uma divisão, existe uma rixa. A ala eduardista está a entender que foram perseguidos, entre outros, e a ala neutro está a entender que não está nem do João Lourenço, nem do Eduardo Santos, e a ala de João Lourenço. Então, essa ala neutro que está aí, é que está a criar várias confusões. Só estão a entender. E a ala eduardista também, que são aqueles que nunca quiseram estar ao lado de João Lourenço pelo facto de o próprio João Lourenço estar a perseguir os filhos de José Eduardo Santos, prender, fazer com que Isabel dos Santos, José dos Santos, saíssem e fossem morar fora do país. Está a entender, família? É basicamente isso. Então, vamos colocar isso em prática. É possível, mano, nas ditaduras tudo é possível. Está a entender? Nas ditaduras tudo é possível, porque a lei está a favor deles. A justiça foi assaltada, é assaltada por eles, dia após dias. Está a entender? Então, não seria novidade se ele viesse a público e alterasse estatutos. But, mas, é aquilo que eu disse. É aquilo que eu disse. Está a entender? E essa ala aí, esse conflito que existe dentro do MPLA, é que pode atrapalhar o próprio João Lourenço. Agora, João Lourenço fez isso por quê? Ninguém sabe. Ou ele foi induzido ao erro também. É uma das hipóteses. Está a entender, família? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreve no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque se tem uma notícia. Se tem uma notícia, a nossa campanha para aparentar a família neta, a família de olho continua. Os nossos contatos de tua parceria e a educação de Lúcia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva as suas opiniões, que é muito importante. Até o meu dia, até o meu dia, até o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não vai levar o seu maninho. A TV que chega até o próximo vídeo.